Adriano Imperador voltou aos holofotes devido a uma nova polêmica. Ele fez questão de se pronunciar para negar um suposto caso com o influenciador Hilton Barros. O rapaz garantiu em um podcast que já se relacionou com o ex-jogador e ídolo do Flamengo. O Imperador não poupou palavras ao rebater as acusações. Mais uma vez, né? Vocês querem ganhar mídia, de verdade. Didico tá aqui, na minha. O seu rio a Hilton, sei lá seu nome. Qual o nome dele mesmo? Hilton Barros, vai tomar no seu c asterisco, rapá. Se liga. Eu sou um homem, rapá. Entendeu? Disparou Adriano, primeiramente. O ex-jogador criticou a atitude de Hilton Barros, acusando de usar seu nome para ganhar fama. Tenho vários amigos que são homossexuais, de coração, e não fazem o que você faz. Se você quiser entrar na mídia, faz por outra forma, não fica botando o nome dos outros sem saber, não, afirmou Adriano. Adriano finalizou com um conselho para Hilton Barros, e toma cuidado, porque papai do céu. Às vezes a mão dele pesa, hein? Um beijo. A polêmica começou na última quarta-feira, 10 de julho, durante a estreia do GringaCast. Hilton Barros mencionou sobretudo o nome de Adriano ao ser questionado sobre jogadores famosos com quem já havia tido um affair. Andréa Costa, participante do podcast, confirmou a informação. De acordo com Metrópolis, Hilton e Adriano se conheceram em 2013 em um bar na Penha, Rio de Janeiro, e se encontraram algumas vezes naquele ano, tanto no Rio quanto em São Paulo. Tchau. 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 Tchau.